Não faço ideia para onde é que o cadrão foi. Bem, mandei um filho da puta de um salto na cadeira. Bem, tu não tens noção do salto que eu mandei na cadeira, Sérgio? Eu... Dei-lo para... Sérgio, não tens noção. Tu não tens noção. Eu acho que nunca tinha salto. Eu saltei literalmente a cadeira. Eu devia ter Dead Silence, não é? Muito eu, já, já. É por isso que eu não gosto de ir ao sol. Eu não consigo ir ao sol. Ai é, mas eu... Olha, eu mandei bem um salto, nunca tinha acontecido. Às vezes fico assim, eu me saltei mesmo. E era um salto com filmes de terror, não é? Foda-se, até fiquei aqui com uma cena na garganta, caralho. Até no jogo saltaste, caralho. Foda-se. 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 Foda-se.